Música Vai muito além da trateira, vento ao lado, continente Não importa se é de chão ou então de coração Só quem sabe é quem entende Música É bem mais que andar que um charo tomando seu xixi É cuidar dos seus valores e da sua tradição Saber se as maiores as prendas é o que tem no Mauricão É um lado e depois o mundo, a beleza de ser gaúcho está dentro do coração Aplausos Aplausos Aplausos